A Pai do Senhor, todos que nos acompanham no Movimento Pentecostal e, em especial, as nossas irmãs. Bom dia, minha irmã, que acompanha este quadro no Movimento Pentecostal, a Mulher Cristã Hoje. Minha querida irmã, hoje eu gostaria de meditar sobre algo. Você já viu uma conversa agradável, tranquila, aos gritos? Ou uma briga, um bate-boca, com palavras gentis, em baixa voz? Se alguém gritar comigo, com palavras ríspidas, xingamentos, e eu responder no mesmo tom, como será a continuidade dessa conversa? Ela terminará em quê? Mas, se em vez de gritar e responder rispidamente, eu responder com palavras suaves, e eu insistir em não alterar minha voz, fica difícil a contenda crescer. E o que a Palavra do Senhor nos fala sobre isso? Lá em Provérbios, aqui, na nossa Bíblia, minha irmã, em Provérbios 15, o versículo 1 diz assim, Se eu der uma resposta branda, ou seja, suave, não cínica, sincera, mas suave, o outro continuará gritando, e eu insistindo, na palavra suave, na palavra branda, como diz na palavra do Senhor. Será que o outro continuará contendendo sozinho? Porém, se as minhas palavras forem duras, forem ríspidas, xingamentos, e que elas sejam irritadas, para afastar a ira e buscar a paz, a solução pode estar em suas mãos, mais exatamente, em suas palavras. Provérbios 18, o verso 21, a parte A, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Veja só, quando vemos isto registrado na nossa Bíblia, na palavra de Deus, nós percebemos que é muito sério. A morte e a vida estarem no poder da língua. O Senhor é perfeito, Ele nos ensina o como andar, o que fazer, o que não fazer. Então, lá em Provérbios 16, diz assim, Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Você quer viver em paz? Você quer que o seu ambiente seja de paz? Onde você estiver? Em casa com a família? No trabalho? Na igreja? Pense nisso, que as suas palavras sejam palavras brandas, porque a palavra branda, a calma, a placa, tira de perto de você o furor. Que Deus abençoe a vida de cada uma. Minha irmã querida, que você tenha uma ótima semana, abençoada pelo Senhor, você e a sua família. Amém. Minha irmã querida, que você tenha uma ótima semana, abençoada pelo Senhor, você e a sua família.